Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, negocie como se sua vida dependesse disso, um ex-agente do FBI revela as técnicas da agência para convencer as pessoas. Por, Cris Voz e Tal Rez. Mais de 700 mil livros vendidos no mundo. Um ex-agente do FBI revela as técnicas da agência para convencer as pessoas. Um livro cheio de conselhos práticos não apenas para as grandes negociações, mas também para os conflitos diários em casa e no trabalho. Adam Grant. Esse livro leva você para o mundo das negociações de alto risco e para dentro da mente de Cris Voz, que, em sua carreira no FBI, se tornou o principal negociador internacional em situações de sequestro. Um dos mais bem-sucedidos guias de negociação dos últimos tempos, ele ensina nove princípios contraintuitivos para se tornar mais persuasivo na vida pessoal e profissional. Tudo isso combinado a histórias reais e emocionantes da atuação de Voz no FBI. A vida é uma sucessão de negociações para as quais você deve estar preparado, comprar um carro, pedir um aumento, renegociar o aluguel, tomar decisões em família. Negocie como se sua vida dependesse disso levará sua inteligência emocional e sua intuição a um novo patamar, lhe dando uma vantagem competitiva em qualquer discussão. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!